MÚSICA MÚSICA Sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosas do Deserto Hoje estamos aqui pessoal para mostrar o resultado Resultado do enxerto da Nova Tanzânia Ah, quero mostrar também como ficou a recuperação das Novas Tanzânia Eu sei que muitas pessoas aí ficaram preocupadas assim como eu estava preocupado aqui De perder essas plantas, né? São plantas muito raras E com o passar do tempo, com o passar dos anos Elas vão criando um caldex muito lindo, né? Nova Tanzânia Mas quero deixar claro aqui pessoal Que aquele caldex que a gente vê, né? Bem gordão assim São anos e anos e anos Ali é no mínimo 5 anos para lá Para ele ficar daquele jeito E outra coisa Aquelas plantas que a gente vê na internet Elas são tiradas da natureza Então elas são desenterradas E colocadas no jarro Então o caldex da Nova Tanzânia Ela se desenvolve mais Debaixo da terra Só que aí fica aquela Aquela Aquele paradoxo, né? Porque se eu vou deixar debaixo da terra Corre o risco de Descer Então é perigoso Tá bom? Deixar ele crescendo debaixo da terra Debaixo da terra ele se desenvolve muito mais Tá certo pessoal? Mas de qualquer forma Estamos aqui com os enxertos Mas Leudo Diz uma coisa Tu enxertou a Nova Tanzânia Se o bonito da Nova Tanzânia É o caldex Qual é o sentido disso? Do enxertar a Nova Tanzânia? Né? A Nova Tanzânia Tem a folha diferenciada A flor dela É uma flor simples Para quem não conhece as espécies Né? Não dá nem para saber Que ela é uma Nova Tanzânia Tá bom? Principalmente da mudinha A não ser pela folha Que é uma folha bem mais afilada Mais fininha Tá certo pessoal? Mas para que eu fiz esses enxertos? Para que eu possa polinizar Para que elas deem flores E eu possa polinizar Uma com a outra Tendo assim sementes da Nova Tanzânia E aí eu vou replantar Até ter aquele caldex Não importa se é 10, 15, 20 anos Que eu vou esperar Para ter uma planta daquela Tá? Se eu morrer amanhã Tudo bem Eu fiz a minha parte Mas se eu morrer daqui a 15 anos Vocês vão ver muita coisa ainda Aqui no canal E eu não pretendo parar Então É uma novela É uma história Né? Que está ficando registrada Aqui para vocês Tá bom? Sobre esse enxerto Sobre a Nova Tanzânia Sobre as medusas Sobre o meu canal Né? Sobre o nosso canal Que é o canal Leandro Junior E o nosso deserto Tá bom? Que vocês Também participam É... Participam através Do grupo do WhatsApp Participam através Dos comentários aqui Né? Os membros Que participam Contribuindo e ajudando O canal a crescer Né? Então Eu vou mostrar aqui Como ficou Tá? E Vou dar os últimos retoques Com a faquinha Tá bom? Vamos ver como é que ficou O de garfagem Logo, né? Olha só Olha só O de garfagem Pessoal Vou Tirar aqui O nosso saquinho Olha isso Olha isso Olha a folhinha dela Como é, pessoal Porque aqui Ela tava amassada Né? Mas é uma folhinha Bem esticadinha Bem fininha Certo? Então O de garfagem Vamos para as nossas dicas Né? Que o pessoal gosta De aprender O de garfagem Não é necessário Tirar aqui Não Tá? É bom De lidar E tirar Só com um mês Depois Quando a gente Tira o de pressão Por exemplo Foram quatro de pressão E um de garfagem Né? Pronto Se eu tirar o de pressão Tudo bem Tranquilo Mas o de garfagem É bom deixar Para que os tecidos Se unam Cada vez mais Tá bom, pessoal? Se unam cada vez mais Então De garfagem Eu vou deixar aqui Não vou tirar agora Tá? Vou deixar aqui Então Temos Olha o tamanho Desse caldex Pessoal Caldex Show de bola Bem durinho Show de bola Nova Tanzânia Tá? Nova Tanzânia Enxerto de garfagem Olha essa outra Olha esse caldex Olha esse caldex É um caldex De responsa Nova Tanzânia Também Avisando Pessoal Para todos aqueles Que moram no Ceará Que queiram comprar Essas Nova Tanzânia Enxerto de Nova Tanzânia Eu vou estar vendendo Mas eu só vou vender Três Porque eu só tenho cinco E eu quero ficar com dois Pra quê? Pra que eu tenha Sementes Pra que eu tenha flores Pra que eu possa polinizar Uma com a outra Pra ter semente Tá bom? Então eu só tenho três A venda Só três E eu não envio Esses não envio Porque São plantas É um enxerto Muito raro Que pode se estragar No caminho E eu não tenho outro Pra repor Entendeu? E esse daqui Eu não envio Por correios É só Pros felizados Que moram aqui no Ceará E quiser Retirada no local Tá bom? Então Olha só Tirei Vamos dar os retoques finais Né? Olha só Pessoal Olha o enxerto De perto E aqui já tá nascendo Um ladrãozinho Tira, tá? Tira Coloca um pouquinho Do pó Pózinho secante Tá? Pózinho de Pra chulé Ele é um pó secante E também É antisséptico Né? Ele combate também Os fungos Então sempre Então sempre que você Fizer um corte Você pode usar A canela Como a maioria Das pessoas usam Ou O pózinho Tá bom? Então Show de bola Tirar o plásticozinho Aqui Não tem o plástico Pronto Pense Esse aqui É um enxerto De responsa Rapaz Não é aqueles Pangaré não Nem aqueles Cavalo marinho não Tá bom? Vamos pro próximo Olha só Eita Vamos tirar aqui Esse enxerto Esse plástico Né? Plástico Da enxertia Eita Eita Me cortando aqui Tirou o plástico Da enxertia Ok Ó Tem um enxerto Aqui Que tá nascendo Do cavalo Prestem atenção Quando vocês Fizerem enxerto Aí ó Esse enxerto Do cavalo Tem que ser arrancado Tá? Pronto Tem que deixar Só os que nascem Aqui Tá bom? Só os que nascem Aqui Prontinho Prontinho Mais um Nova Tanzânia Foram Cinco Quatro de pressão Eu tô dizendo Que eu tô ficando Craco Viu pessoal? Antes eu não conseguia Acertar A dica A dica é essa Tente até conseguir Hoje em dia Eu não estou mais errando Enxerto Graças a Deus É Tem aquele ditado Né? Depois de dois mil Enxertos Você faz Você não erra mais Mas eu não fiz dois mil Não Viu pessoal? Eu não cheguei a fazer Tudo não Aqui temos Outro enxerto Esse tá muito lindo Tá muito lindo Com as folhas Já bem grande Olha a folha Característica da Nova Tanzânia Né? Folhinha bem fininha Ó Show de bola Né? Olha o tamanho Do caldex Esse aqui é um caldex Aqui Aí Ó daí Dá até pra botar um biquíni Né? Dá até pra botar um biquíni Vamos lá Olha só Charme E vamos para o último Ah Vamos para o último Esse aqui Pessoal Ele tá com Uma história Ele Ele pegou Mas Esse pedaço aqui Todinho É do Cavalo Não é do cavaleiro Então vou arrancar Não vou tirar o plástico Porque ele está Brotando bem aqui Ó Tá brotando Esse aqui Eu vou deixar No mesmo local Ali Tá? Tá aqui com a plaquinha Nova Tanzânia Vou deixar No mesmo local E vou deixar Crescer Esse enxerto Tá bom? Vou deixar Crescer Esse enxerto Tá? Então esse aqui Pegou Mas ainda não Se desenvolveu Então temos Quatro aqui Então temos Só dois Para venda Para quem quiser Vim Tirar Retirada Aqui no local Tá? Então É Quero agradecer A Deus Né? Agradecer Ao Pai Cada vez mais Por mais Um dia de vida Por mais um dia De trabalho Agradecer Pela família Agradecer Pelo pão De cada dia Por nossa vida Tão maravilhosa Pelo dom Da vida Senhor Muito obrigado Obrigado também Pelas dificuldades Pelas perdas Né? Tudo isso A gente vai aprendendo Vai evoluindo Porque é pra isso Que a gente está aqui Né? Pra evolução espiritual Muito obrigado Meu pai Muito obrigado E muito obrigado A vocês Faz o canal Leandro Júnior Rodas do Deserto Crescer Cada dia mais Tá? Grande abraço